E aí pessoal, bem-vindos. Estamos aqui no Ideias Empresas para falar sobre beleza. E quando a gente fala de beleza, claro, lembra da clínica Armolift que chegou aqui em João Pessoa para revolucionar o mercado da beleza. Você aí de casa com certeza tem aquela linhazinha de expressão que gostaria de mudar, de suavizar. Pronto, essa é a hora. Estamos aqui com o doutor Arcanjo ele que sabe tudo. Claro, vai falar sobre o que é o Botox, como suavizar e o que vamos fazer. E vamos tirar aquelas dúvidas frequentes das pessoas. Com que idade eu posso colocar o Botox? É necessário? Sim. Claro que quem vai responder é ele, doutor Arcanjo. Pois é gente, o Botox é um procedimento simples. Essas pessoas a partir dos 25 anos podem procurar a clínica para realizar o procedimento. É um procedimento na qual vai suavizar as rugas indesejáveis, né? Fazendo com que você fique mais jovem, melhore sua autoestima. A cada 4 meses é bom que você procure a nossa clínica para fazer uma reavaliação para a gente fazer a reaplicação do Botox. Doutor Arcanjo, a toxina botolínica que todo mundo conhece como Botox, suaviza aquelas rugas até nas pessoas mais jovens. Agora, o que a gente quer saber é o seguinte, quem tem rugas mais acentuadas, o que fazer? Precisamos fazer associação com o Botox junto ao fio filler. O que é o fio filler, doutor? O fio filler, né? É um fio no qual vamos aplicar na região onde existe aquela ruga estática que vai fazer com que suavize aquela ruga tão indesejável.